Tá ligado? Então existe naturais, um jeito naturais, tá ligado? Que nem você falou aquela vez. Você falou, mano, pega, joga o ar pra cima, de cima na respiração, tá ligado? Isso daí é muito foda, mano. Aí teve um dia que ela teve um ataque de crise comigo, né? Por causa de sair de fofoca, essas loucuras aí que eu saio. Aí eu fiz que nem no paraquedas. Quando a pessoa tá, tipo, adrenada, eu falei, calma, calma, calma. Eu fiquei curioso, de onde que você tirou isso que você falou? Porque a adrenalina do paraquedas, o corpo, você tá, tipo, a mentalidade de uma pessoa, na minha cabeça falou, é o único jeito que eu... Se eu acalmo uma pessoa dentro do avião, fazendo essa técnica, eu consigo segurar ela dessa crise dela. Aí, mano, na hora bateu na minha cabeça, eu falei, não rir da minha cara, ela nervosa. Não rir, não rir, vem aqui, segura na minha mão. Ó, é assim, chat, ó, falei, segura na minha mão, vou fingir que a gente tá saltando de paraquedas. É assim, ó, calma, segura assim. Aí quando eu jogar pra cima, tu respira, vai. Solta. Aí eu ficava rindo, ela rindo junto e respirando nervosa. Aí eu, pra cima. Solta. E controlou, mano. Pior que controlou, você acredita? E ela foi a primeira vez que controlou, mano. Funciona, velho. Acredita? Juro, juro por Deus. Juro por Deus, juro por Deus. A mente é muito poderosa. Eu falei, vambora, vambora.